E o assunto agora é odontologia. Nós vamos falar sobre a influência dos avanços tecnológicos para os tratamentos cirúrgicos e ortodônticos. Olha só, fui até a clínica Neodonto para conversar sobre esse assunto com a equipe que é 100% atualizada. A chegada da tomografia computadorizada é considerada um marco para a odontologia, que antes se baseava em radiografias, imagens bidimensionais, para realizar o diagnóstico e planejar os tratamentos. Praticamente todas as áreas da odontologia se beneficiaram com a chegada da tecnologia tridimensional. O exame não apresenta distorções e fornece o tamanho real das estruturas apresentadas. Com a tomografia, nós podemos fazer, por exemplo, o diagnóstico de elementos dentários inclusos, elementos que não apareceram dentro da boca. Então a localização deles torna-se muito mais precisa, fazendo com que a realização da cirurgia seja feita com menor morbidade, com menor trauma ao paciente, de maneira mais rápida, gerando uma recuperação também mais acelerada. Bem como também naquelas cirurgias dos sisos, os tão conhecidos terceiros molares, que apresentam relação com estruturas importantes, como por exemplo nervos e vasos, e que com a radiografia o cirurgião apresentava uma limitação de saber qual era essa relação. Já com a tomografia, essa relação é milimetricamente definida. O cirurgião já vai sabendo a localização exata e faz com que a cirurgia seja mais eficiente, minimizando muito as complicações que a gente tinha anteriormente. Doutor Jordano Campos e doutora Marina Mello fazem parte da equipe da Clínica Neodonto. Os investimentos em tecnologia por aqui são constantes e eles utilizam alguns softwares específicos, como é o caso do Dolphin, que a partir das informações da tomografia computadorizada, consegue fazer um planejamento completo, mostrando ao paciente uma previsão real do resultado de uma cirurgia ortognática, por exemplo. O paciente tem noção de como será a movimentação dos ossos. Para o cirurgião, o Dolphin também é essencial para garantir uma cirurgia bem mais segura. Além das informações de diagnóstico e planejamento, nós conseguimos transferir isso daí para uma impressora 3D, que vai gerar guias cirúrgicos para serem utilizados durante o procedimento e que esses guias apresentam uma precisão muito maior do que aqueles que eram realizados anteriormente, onde era feito pela mão do cirurgião. O Dolphin também tem uma ferramenta que ajuda no diagnóstico da apneia do sono e ronco, que muitas vezes conseguem ser tratadas com a cirurgia ortognática. Muitos dos pacientes que vão ser submetidos à cirurgia ortognática, eles apresentam dificuldade de respirar durante o sono, apresentam um ronco acentuado e apresentam despertares rotineiros durante o sono, o que não é uma condição normal. Então, após a cirurgia, essa situação de dificuldades de dormir, acordar cansado, elas são minimizadas porque houve um aumento desse espaço aéreo através de um avanço da mandíbula, por exemplo. Para os implantes dentários, a clínica também conta com softwares específicos. Quando a gente utiliza essa tomografia para a realização do planejamento dentro de um software específico para isso, nós temos a definição de quantidades de implantes e como é que vai ser a relação desse implante com a prótese do paciente. Então, não é só a cirurgia que se beneficia disso aí também. A reabilitação oral, aqueles pacientes que vão receber uma prótese em cima desse implante também, vão ter menor chance de erros, porque a precisão que a gente tem com a tomografia faz com que esses implantes sejam posicionados na posição ideal. Doutora Marina Mello é ortodontista, outra área bastante beneficiada com a tecnologia tridimensional. Para nós, a tecnologia tridimensional soma bastante. Quando a gente utiliza essa tomografia, esse exame, e a gente consegue obter, a partir daí, traçados cefalométricos, que são traçados já pré-determinados de estudos que já houveram anteriormente. E esses traçados conseguem nos dizer, precisamente, a posição dos dentes, a posição das bases ósseas, a posição crânio-facial, e com isso a gente consegue ter um diagnóstico bem mais preciso. Um outro ponto que a gente também se beneficiou muito foi em relação às articulações. A gente consegue avaliar melhor essas articulações, consegue enxergar se existe alguma assimetria de articulações, ou alguma deformidade de articulações, e com isso a gente consegue ter um planejamento melhor, um diagnóstico mais preciso, para a gente se reportar ao cirurgião, e chegar a um consenso se aquele caso é cirúrgico, se não é cirúrgico, e conseguir planejar isso de forma melhor, beneficiando o paciente. O setup virtual é outro recurso tecnológico que faz parte do planejamento do sorriso aqui na Neodonto. O que é isso? Eu simulo o tratamento, eu simulo as movimentações dentárias que vão acontecer antes mesmo da instalação do aparelho, por exemplo, e consigo ver a viabilidade daquele tratamento. Em casos de apinhamento severo, o que é isso? Em casos de dentes muito apinhados, muito entramelados, digamos assim, a gente consegue saber se aquele caso precisa de extração, se aquele caso pode ser resolvido sem extração, para que a gente tenha um respaldo melhor para lidar com o paciente. Por isso que a gente fala que hoje a gente vive a era tridimensional, e essa era realmente veio para ficar. Tchau. 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 Tchau.